E se 40 bilhões de dólares desaparecessem do mapa? Quase que da noite para o dia. E esse valor supera o PIB de alguns países, como Honduras, El Salvador ou Bolívia. E se em uma semana, uma importante bem valorizada criptomoeda tivesse todo o seu valor reduzido a praticamente zero? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. A stablecoin UST e a criptomoeda Luna, ambas do Projeto Terra, viram seus valores caírem vertiginosamente no dia 13 de maio de 2022. E no Contos da Cripto de hoje, nós vamos contar um pouco dessa história e entender o que de fato aconteceu para provocar uma desvalorização de forma tão rápida, capaz de arruinar carteiras pelo mundo todo, em uma questão de dias. Bom, antes de tudo, vamos conhecer o seu criador e fundador. Tanto o Projeto Terra quanto o projeto da criptomoeda Luna foram criadas pelo sul-coreano Do Kwon. A sua história não é diferente de muitos outros jovens que conhecemos hoje, no Vale do Silício. Eles chegam a essa região da Califórnia com a ideia de criar uma próxima e grande revolução e inovação tecnológica que vai mudar o mundo. Kwon estudou ciências quânticas e computação em Stanford e trabalhou como engenheiro de software na Microsoft e na Apple. Chegou a fundar uma empresa de tecnologia chamada de AnyFi. Mas foi em 2018, junto com Daniel Sheen, que ele lançou o Terra Labs, uma startup desenvolvedora de programas sediadas em Singapura. O objetivo de Terra Labs era construir sistemas de pagamentos baseados na tecnologia de blockchain. Na época, Kwon alegou que estava criando um sistema financeiro moderno e que os usuários poderiam utilizar sem precisar recorrer a bancos e qualquer outro tipo de agente intermediário. Sim, sabemos que essa é uma das razões que faz com que vários programadores criem suas criptomoedas fazendo uso da tecnologia do blockchain. Até então, nenhuma novidade. Apesar de gênio ou com uma inteligência bem acima da média, isso a gente não pode negar, Kwon sempre foi muito falastrão e nada humilde. Chamava sua criptomoeda de luna de minha maior invenção e exaltava as suas qualidades, afirmando na visão dele que a moeda digital tinha o potencial de mudar o mundo. Diante de tanto alarde, não demorou muito para que as pessoas começassem a falar dele. A revista Forbes, por exemplo, considerava um dos grandes jovens profissionais sucesso do mundo da tecnologia. E assim ele passou a obter o apoio de grandes empresas que acreditavam no potencial do projeto, entre elas a própria Binance. Em pouco tempo, ele ganhou prestígio nos mercados e a partir daí, rapidamente a sua empresa levantou bilhões de dólares de grandes investidores de capital de risco, interessados em financiar os seus projetos. Agora, essa era uma confiança meio espalhafatosa. Algumas pessoas passaram a dizer que havia sido criado um culto à personalidade ao redor de Kwon. Havia sempre um grupo de investidores que eram orgulhosamente chamados de lunáticos, em alusão ao nome da criptomoeda Luna. Para ser uma ideia, um desses lunáticos era Mike Novogratz, CEO da Galaxy Digital, que anunciou o seu apoio ao projeto da criptomoeda, fazendo uma tatuagem em sua homenagem à Luna. Afinal de contas, o que é esse projeto Terra e a criptomoeda Luna? Deixando todo esse lunatismo de lado, o que era o projeto do Kwon e a sua empresa, o tão falado projeto Terra? No universo das criptomoedas, os ativos digitais são criados por meio de projetos que têm o objetivo de desenvolver uma determinada solução. No seu caso, o do projeto Terra, o seu objetivo era se igualar a uma stablecoin. Como a própria tradução da palavra sugere, a stablecoin seria uma criptomoeda estável, ou seja, que não sofreria tanto com as volatilidades do mercado cripto. Para que isso ocorra, é necessário que haja paridade com alguma moeda fiduciária, confiável e tomada como referência. E geralmente essa moeda é o dólar. Dessa forma, um projeto como a Terra procura manter a sua paridade com o dólar por meio de uma stablecoin, UST. A lógica é bem simples. A cada UST deveria ter o valor de um dólar, nem mais, nem menos. Bom, é de se esperar que em alguns momentos essa paridade balance. Hora se valorizando, hora se desvalorizando. Porque estamos falando de uma criptomoeda que não tem lastro no mundo real. Tá, mas e aí? Como que eu vou resolver essa questão do lastro? Bom, é muito simples. Como a outra criptomoeda, a Luna. A Luna é uma criptomoeda do projeto Terra, e a sua principal função é ser esse lastro e dar suporte a essa paridade. Ao ser negociada no mercado cripto, a Luna seria capitalizada em dinheiro real, portanto, possuiria valor equivalente. E como que a Luna funcionava? Essa dupla Luna-Terra são mais conhecidas como as moedas gêmeas. Elas possuem uma fórmula matemática própria, criada lá na Terra Labs, e na qual o valor de uma depende da outra. Por isso, gêmeas. O funcionamento era relativamente muito simples. Quando uma determinada quantia de UST era sacada, o protocolo Terra vendia uma quantidade de Luna equivalente ao valor do saque. Da mesma forma, quando o UST era comprado, o protocolo do projeto Terra comprava automaticamente o seu equivalente na criptomoeda Luna. Assim, mantinha-se o valor total da criptomoeda Luna, em equivalência à stablecoin UST. Era, de certa forma, um mecanismo bem inteligente. Tudo parecia estar funcionando bem, até que alguns críticos alertaram que isso poderia desmoronar a qualquer momento. E desmoronou. O que, afinal, das contas aconteceu com o Luna? Antes, é preciso considerar um fato para entendermos tudo o que aconteceu com a criptomoeda Luna, que vinha sendo considerada uma das altcoins mais promissoras ultimamente. O seu mecanismo automático de funcionamento atrelado ao algoritmo do projeto Terra valorizava demais a criptomoeda. Para se ter ideia, a Luna já chegou a valer 118 dólares em determinado momento. Algo em torno de 600 reais. E, a depender da cotação, no dia 3 de abril de 2022, a dupla Terra-Luna chegou a registrar 41 bilhões de dólares de capitalização de mercado. No entanto, em maio do mesmo ano, todo esse valor derreteu para quase zero. Em algumas semanas, no meio de maio, a criptomoeda saiu de 86 dólares para basicamente 0,33 centavos de dólar. O que provocou toda essa queda vertiginosa no valor de Luna? É natural você se perguntar o que houve com Luna e que possa explicar essa queda enorme de uma forma tão rápida. E aí tem uma questão. Por mais estranho que possa parecer, o que aconteceu não foi diretamente na criptomoeda Luna, mas sim com a sua stablecoin UST. E, em consequência, atingiu a Luna, porque tem aquela relação de lastro e o fato de serem as moedas gêmeas. Lembram? Então, de acordo com alguns especialistas do mercado cripto, uma carteira muito grande em valor de mercado entrou fazendo fortes operações em relação ao UST. Isso quer dizer que grandes somas de UST foram compradas e vendidas em um tempo muito rápido. Para se ter uma ideia, o valor de cada operação de compra e venda de UST chegou a casa de bilhões de dólares. Com isso, a rede UST acabou ficando sobrecarregada e a criptomoeda Luna, que tinha o seu funcionamento determinado, baseado na stablecoin por meio de um algoritmo, acabou sendo totalmente afetada. Como muitas USTs estavam sendo negociadas de forma acelerada, a automação do Projeto Terra começou a criar novas unidades de cripto Luna para tentar manter a sua paridade. E foi aí que os problemas se instalaram. Com bilhões de novas moedas em circulação, o seu preço naturalmente começou a cair. Com as operações se davam de uma forma rápida, o mercado percebeu a desvalorização. Assim, quem detinha a criptomoeda de fato também começou a se desfazer dos ativos com medo. Nesse momento, a combinação explosiva já estava sendo lançada e pouco podia ser feito. Com bilhões de novas moedas e com investidores vendendo todas as suas lunas no mercado a qualquer custo para não acumular os prejuízos, o valor não teve outro destino a não ser tender a zero. Grandes investidores perderam bilhões de dólares. Na época, quando houve essa implosão dos tokens Terra Luna, Doquan desapareceu. Logo ele, sempre tão assíduo no Twitter, simplesmente desapareceu do mapa. Ficou um bom tempo sem publicar absolutamente nada e não responder aos pedidos de entrevistas dos jornais. Teve, inclusive, o seu nome retirado da lista de palestrantes em um evento da Flórida, nos Estados Unidos. Alguns investidores e usuários de fóruns no Reddit, por exemplo, começaram a questionar esse paradeiro de Doquan e passaram, inclusive, a pedir a sua prisão. Claro que após um tempo diante de tudo o que aconteceu, Doquan e a sua empresa, a Terraform Labs, receberam uma série de processos judiciais. Um deles, um processo judicial coletivo, o que acusa de vender valores mobiliários não registrados e fazer declarações falsas sobre a estabilidade da stablecoin UST e o seu token Luna. Doquan e a Terraform Labs também foram alvo de outros processos na Coreia do Sul, com promotores de justiça proibindo os atuais e ex-desenvolvedores da terra deixarem o país. O famoso jornal americano Wall Street Journal informou naquela época que algumas pessoas da comunidade cripto acusaram o Kwon de comandar uma fraude sofisticada. E o CEO da Swan Bitcoin, o Corey, chamou o Kwon de defraudador, segundo o jornal. Kwon rejeitou a descrição, dizendo que ele fez apostas com confianças e declarações sobre o UST, porque ele acreditava na resiliência da stablecoin e na sua proposta de valor. Perdi essas apostas desde então, mas as minhas ações condizem 100% com as minhas palavras, acrescentou o fundador da terra. E também existem diferenças entre falhar e comandar uma fraude. Ainda sobre esses enormes prejuízos que foram causados, sabemos que, como sempre, os pequenos investidores sofrem demais nessas situações. Pessoas que, sem entender nada de algoritmos e sem entender muito do funcionamento dos projetos, depositam a sua confiança e os seus investimentos em algo que, teoricamente, lhe daria um dinheiro muito fácil. Segundo a rede de notícias britânica, a BBC, um homem desesperado foi preso por visitar a casa de Kwon logo após o colapso das criptomoedas. Ele contou à BBC que tinha perdido absolutamente tudo. Senti que ia morrer. Perdi muito dinheiro em um curto período de tempo. Cerca de 2,4 milhões de dólares das minhas criptomoedas desapareceram, disse o homem conhecido como Chancers. Esse colapso todo ocorreu em aproximadamente uma semana. Lá pelo dia 12 de maio deste ano, toda a situação indicava que não haveria solução. No mesmo dia, a Binance anunciou que não negociaria mais contratos futuros de Luna, após o token chegar a 0,02 centavos de dólar. Com uma cotação tão baixa, a Terra anunciou que as atividades em seu blockchain seriam interrompidas, a fim de evitar um ataque. O que esperar do projeto Terra e da sua criptomoeda Luna a partir de agora? Bom, embora pareça difícil de acreditar, cerca de duas semanas depois, no final do mês de maio, Doquan anunciou em uma mensagem do Twitter que o ocorrido foi um tropeço e que não representava o trabalho do projeto Terra em si. E foi além disso que uma nova blockchain, a Terra 2.0 ou a Luna 2.0, seria anunciada e teria uma distribuição gratuita da nova criptomoeda para quem ainda possuía antigas lunas. No entanto, sabemos que após a perda da credibilidade, torna-se muito difícil recuperar a sua confiança. Neste caso, talvez nem seja possível. Em matéria no Wall Street Journal, no dia 22 de junho, Coan se mostrou confiante com os recentes esforços para reconstruir o blockchain da rede. Ele acreditava na sua habilidade da campanha para reconstruir ainda mais forte do que antes. Apesar de ninguém saber o dia de amanhã, é muito difícil dizer se a nova criptomoeda irá se valorizar novamente. Casos assim já aconteceram antes e o mercado não costuma dar uma segunda chance. Fica sempre o alerta. Criptomoedas são ativos de alto risco e precisam ser bem avaliadas antes de ser feito qualquer tipo de investimento. Vários projetos são bons e têm se demonstrado resilientes ao longo do tempo. O mais importante é sempre investir com responsabilidade e respeitando os percentuais de alocação. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma história do Contos da Cripto. Não se esqueçam de curtir o vídeo, indicá-lo para alguém também e se inscreverem no canal. Vocês sabem que aqui no canal nós temos vídeos de dicas e análises diárias em tempo real. Um abraço e até o próximo vídeo.